Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo um vídeo lá do canal do Voicemaker, que se você pediram pra caramba aí nos comentários, respondendo a um inscrito Stubi. Bora ver como é que vai ser esse vídeo aí, eu tenho certeza que vai ser bem engraçado, porque o Stubi aí que eles pegaram pra fazer a redublagem dele, a paródia, ficou muito da hora, muito engraçado, muito hilado. Então bora ver ele respondendo aos inscritos aí, naquele estilo doido dele, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Eita poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Não vamos perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! ALEXANDRE MARIA Ah, tá gravando, será? Você apertou o botãozinho vermelho? Apertei. Ah, então tá gravando. Legal. Ah, cadê o papel do... Ih, ficou na mesa. Ah, vou ter que levantar de novo pra pegar. Cacetada. Ai, que legal. Eu tô tão feliz que eu vou participar de uma propaganda. Tem muitas palavras nesse papel. Estamos aparecendo tão cedo no vídeo. Isso não é legal? A gente tem que ler isso tudo. Tem sim. Quer que eu comece? Tá, pode ser. Daí eu te acompanho. Propagandation. Estamos aqui pra falar do jogo Genshin Impact. Eles estão nos patrocinando. E lá. Genshin Impact é um jogo de action RPG de mundo aberto. O jogo se passa em um mundo chamado Teivet, onde certos indivíduos escolhidos pelos deuses possuem a habilidade de controlar elementos. Olha que legal. Tipo a gente com os jutsus. É, eu vou tentar ler essa parte. Ah, legal. Vai, pega o papel. Ah, mas, sei lá, eu acho que eu não consigo. Consegue sim. Olha, eu parei aqui. Você começa como... Pai. Ah, tá. Você começa como um viajante de origem desconhecida em busca do seu irmão perdido. Que lindo! E olha, você tá conseguindo. Pai, vai. Continua. Ah, tá bom. A medida que você vai avançando na sua jornada, você conhece novos personagens. Você pode liberar até 24 personagens diferentes para montar a sua equipe. Nossa, que variedade! Genshin Impact possui sete elementos. E cada personagem controla um determinado elemento. Os elementos são... Anemo, que é vento. Ai, que ventinho bom. Tá tão quente esses dias, né? Cryo, que é gelo. Ai, que saudades de um friozinho. Dentro, que é natureza, tem o elemento eléctrico, o gel, que é o de terra, hidro, que é o de água, e o pyro, que é o de fogo. Você pode mudar estratégias para derrotar seus inimigos, usando elementos nos quais certos monstros são vulneráveis. E também, você pode fazer combos, mesclando dois elementos que funcionam em conjunto. Gente! A magia é tão incrível! Ah, eu adoro o mundo mágico! Em Genshin Impact, você pode correr! Escalar! Planar e nadar em um mundo aberto gigante! Com várias missões e desafios para serem conquistados! O mundo de Teyvat possui atualmente duas cidades! E o planejamento da equipe do jogo é de pelo menos sete cidades! Gente, é tanta cidade! O jogo está disponível para PC, Playstation 4, Android e iOS. Você pode fazer grupos de até 4 pessoas, e pode jogar com elas independente da plataforma. Agora eles estão com um mega evento de lançamento, onde você pode ganhar 10 unidades de destino familiar assim que criar o seu personagem! 1.600 gemas essenciais quando alcançar o ranking C! Rapaz, eu lembro que eu jogava um jogo parecido com esse daí, mas era chamado de Perfect World. Eu era viciado nesse jogo na época. Caraca, era muito da hora. Isso daí, ele parece assim, por ser mais atual, tem um gráfico bem melhor, claro, né? Muito legal. Ah, eu tô gostando muito desse negócio aqui, hein? Cadê o PC? Eu vou baixar aí agora! Ah, vamos logo baixar! Vai, vai! Clica aqui! Genshin Impact! Baixe agora mesmo para PC, Android, iOS e Playstation 4. Link na descrição! Vou ver se dá no meu celular. Muito boa noite! Ô, bom dia! Tô aqui pra responder as perguntas da galera! Os fãs da Akats! É, pois é, a gente tem fã, pô! Que que foi? Tu acha que terrorista não pode ter fã? Ah, meu irmão? Meu irmão! É só tu ter estilo que tu tem fã! Enfim, vambora, que eu tô ansioso pra responder as perguntas show de bó que eu sei que vocês fizeram! Interagir com o público, pô! Tô felizão! Deixa eu ver aqui a primeira! Olha só! O primeiro comentário é do Lourenzo Silva! O... First... É sério isso? Assim, eu... Não, mas... Meu irmão! Quão vazia é tua vida pra tu comentar uma bosta dessa! Meu parceiro! Ninguém liga! Se deu first! Exatamente! É, desculpa te acordar pra vida! Mas é isso aí mesmo! Ninguém liga! Ninguém se importa! Nenhum canal gosta de você não, parceiro! Mano, tu é o cara que comenta e a galera pensa... Pô, é o comentário merda! Deixa eu ver outro aqui... Muita coisa! Você não é especial, maluco! Você não é único! Você é só mais um na multidão! Seu gato! Muuu! Muuu! First! First, primeiro! Muuu! Pô, eu comecei puto, mano! Complicado! Tava respondendo pra relaxar e os caras fazem isso comigo, mano! Cadê? Bande esse cara aí! Bande esse cara! Mago Magal, você achou seu violão? Pô, mano, ainda não achei, acredita? A dimensão do Camus é muito grande! Às vezes eu esqueço onde eu deixo os bagulho! Tem gente que eu encontro lá de vez em quando que eu tinha até esquecido que eu tinha sugado? Ih, rapaz! Mas, meu irmão, quando eu achar aquele violão, vou chegar nas batalhas como? Vou chegar como? I tried so hard, ain't gone so far, but in the end, it doesn't even matter! I had to fall to lose it all! But in the end, it doesn't even matter! Adoro League Park! Matheus Vinicius Temistocle! E aí, Madara! Tobi! Oh, bien! Ah, não sei como te chamar! Queria saber como você lida com essa sua dupla personalidade? E dupla personalidade o quê, maluco? Tá doido, é? Tá achando que eu sou o quê? Retardado, é? Eu, hein? Moncolóide! Bobão! Cara de melão! Ei, Arthur! Toro, você fica triste por ninguém saber que você participou do Massacre do Tia? Pô, mano! Sacanagem, né? Eu ajudei lá, mal trabalhoso, e ninguém lembra. Ninguém te valoriza. Pois é, galera. A vida é essa. Tu erra uma vez, todo mundo fica como? Ia, ia, alá, errou, alá, ia, ia... É verdade. E quando tu acerta, ninguém tampouco se lhe chama. Minha esposa Ferrari! Se bem que, né, né, massacrar a pessoa não é uma coisa certa, né? Então, enfim, né, vamo lá. Por que você ajudou a matar o próprio clã? E principalmente, por que matou a namorada do Itachi? Ai, meu irmão, tu acha que eu conheci alguém daquele clã lá? Tu acha que eu tinha família lá? Ninguém se portava comigo, não, mano. Não tinha família lá, não. Assim, tinha uma avó aí, né, mas ele é filho, não conta. Quando eu morri, ninguém nem foi na polícia falar que eu morri. Então, caguei. E, ó, e sobre a mina do Itachi? Já falei com o cara, já fui perdoado, tá tudo certo. Por que que tu tá levantando isso aí, ó? Tu guarda a dor dos outros, é? A pessoa perdoa e você não? Supera, pô. Nick Magalhães, como é que tá a rir? Morreu! Supera! Supera, Tobi, supera, pô. Pô, sacanagem. Supera, supera, p***. Pedro Nicolás, qual que é o aumento ativo de Dacueba? Dacuebaço! Gol King Gamer! Esse tempo todo você fingiu ser o Tobi! Você estava iludindo Itara Senpai? É claro que não. É que é o meu disfarce, pô! Não é qualquer um que pode saber, não, mano. É pelo bem maior, pô! É aquele papo. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Oliveira e Isagamer. Como socorro me subir no ônibus em Marrocos pode ser lido da mesma forma de trás pra frente e de frente pra trás? Pô, nada a ver, mano. Aqui, ó. Socorro me subir no ônibus. Caralho. Caralho! Ladrão de comentários. Por que você manda todo mundo superar sendo que você não superou a rir? Tô superando, mano. Tô superando. É um processo, tá ligado? E tô tentando, não tô? E tu? Tu tá tentando superar teus problemas? Ou tá conformadinho aí, se tupindo de salgadinho, sentado na cadeira do computador? É isso aí, mano. Supera! Ou pelo menos tenta, né? Máscara na cara, ninja da quebrada. Olha no meu olho, é só camuí nessa safada. Sem tocar no manto, nós já lança nove e calda. Dimensão, dimensão. Então supera que eu vou lançar a braba. Samia Hari. Pergunta para o Obê Madara. E se o Zetsu fosse um manipulador e estivesse te traindo, o que você iria fazer aqui? O Zetsu me traindo? O cara é uma planta. Imagina. Você vai trair alguém, pô? O cara é brother, pô. Os dois. Somos best friends, pô. Nós três. Se bem que o Zetsu preto me olha esquisito de vez em quando, né? Será que ele... Nah, nah. Se bem que teve aquela vez que... Nah, Dark Fire. Por que você não ganhou do Minato naquela batalha no início do anime? Mermão, eu tinha 14 anos. Tava feitando um dos Hokage mais fortes que existia. Metade do corpo de pudim. Tava triste pra caralho. Ah, meu irmão, não vou te responder, não. Dark Mari. Tobi, por que que você é o único que usa luvas na Akats? Pra esconder que eu não pintei a unha, né? Augusto Tranquili. Tobi, como é que chega na Kunoichi? Mermão, tu faz assim. Chega na mina e fala. Ai, minha renegada. Me pede uma chupada dimensional que eu te levo pra outra dimensão. Porra! José Guilherme! Ah, tá! Não é pra falar o... Peeeee! Oh, hehehehe! Quase que olhei uma parada aqui! Vamos pro próximo. Pauline Neves Mel. E se o Zetsu estiver manipulando a Kaguya e você pra fazer tudo que ele quer... De novo essa parada? Que papo é esse, galera? Zetsu manipulando? Que isso, gente? Eu, hein? Tô entendendo isso, não. É... É algum meme aí que eu não tô ligado? Tá parecendo aqueles corno que quando você fala que ele é corno ele não acredita, tá ligado? Então é... É tipo... Vamos lá. Coisa de TikTok, né? Eu não uso TikTok. Tô por fora, galera. Rodrigo Teles Linguinha. Por que você usa essa máscara com uma abertura só pra um olho? Algum amigo seu pegou emprestado seu olho? Amigo não! Ex-amigo! E eu uso porque é maneiro. Próxima pergunta. Pedra que esmagou o Opie... Dobby, eu sinto que te conheço e que você me conhece. O que você acha de mim? Eu acho que a gente é mais próximo do que você imagina, parceiro. Foi tu que abriu meus olhos pra esse mundo. A galera fica vilanizando tu aí? Mas, pô, tu foi o mais parça de todos, meu. Aqui é time Pedra. Hashtag time Pedra. Alô, Opie, sorrisinho. Opie, Madara! Perdoa, por que você não usa esmalte como todos da Akatsuki? Por que eu não sou otário? Descense. Macamical Romance e tals. Só não gosto de funk. Mano, funk não dá. Mas eu gosto. E a mulherada vai descendo, adeus, chão, 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 chá, chá, chão. Jonathan Rocha. Quem é mais forte, você ou o Itachi? Eu. Ah! Ih, espada a tríota, hein? Assim, não que a gente precise ficar pensando sobre isso, né? Não é necessário, né? É, não é necessário. Até porque é meio óbvio, né? É. Itachi é mais forte. Bem óbvio. É. Eu, né? Oi? Eu sou o mais forte. É, é claro, pô. Claro, você, pô. Tu que é o mais forte. Ele tá parecendo a referência ao Vingadores, hein? Mas é sério, né? É, pô. Aquele final lá do Thor com o Senhor das Estrelas lá. É tu mesmo. Tu que é o mais forte aqui, ó. Ai, ai. Que fofo. Oi? Oi? Gabriel Dias. Como é ser um Uchiha mais forte mesmo com apenas um Sharingan? Olha, é surpreendentemente insatisfatório. Ah, eu queria muito Megazord, cara. Vinícius Gomes. Tobi, se você fosse eleito presidente Hokage, que mudanças seriam feitas em Konoha? Ah, eu acho que seria uma ótima ideia como líder pegar uma parte do povo, vamos dizer assim, o Senju, e isolar na bunda da vila, na sarjeta, deixar eles tudo apertadinho no quarteirão, negar a voz deles na política, tratar os cara mal, colocar os cara pra trabalhar como segurança da vila em vez de liderar nos exércitos, deixar os cara bem satisfeito assim, tá ligado? E ai, quando eles finalmente, com razão, se revoltarem, massacrar geral, e depois botar a culpa no dos únicos sobreviventes. Fazendo assim, o planeta inteiro ver eles como o clã do mal. Parece muito sensato, coisa de líder bom mesmo, até porque, Senju bom, é Senju morto, né? Caraca. No Peuso BR, o Itachi não faz cocô. Pois é, né, mano? Ainda fico besta com isso. Tá aí, né, Aro? Tá bem, porque o Danzo não aplicou o golpe de estado dele logo depois que o terceiro Hokage morreu. Ué, porque o Kishimoto só inventou o Danzo no Shepudin, né? Ei, roteirozinho. Ah, tu te cump. E aí, sou membro novo. Caraca, mano, é foda. A gente pede pra galera fazer pergunta. O maluco vai lá e comenta. Ei, sou membro novo. Meu irmão, se eu pego um cara desse na rua, sabe o que eu faço? Abraço. Pô, o cara é membro, pô, tu vai falar o quê? Pô, humilde pra caramba, ajudando o trabalho dos caras, pô. Tamo junto, cara. Abração. Larissa tantas de Jesus. Tobi, você gosta de verdade do Dendara? É claro que eu gosto. O Dendara Senpai é meu amiguinho. E eu sou o melhor amigo dele também. Mentira. Eu te odeio. Sozinho. Madara. Se o Zetsu te matou com a mãozinha por trás, como você sobrevive? Ô galera, na moral, que papo é esse? De novo isso? De novo? Ô Zetsu, chega aqui, na moral. Ô Zetsu, a galera tá mandando uns comentários estranhos. Aqui, ó. Que negócio é isso aqui? Você não mataria ninguém com a mãozinha por trás não, né? Que isso? É claro que não. Depende. Oi? 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 O quê? Oi? 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 Cara, nada a ver, cara. Sabe escutar não? O certo é... Ô Bito. Ô Bito. Ô Bito. Eu digo, Madara. Madara, pô. Madara, pô. O certo é Madara. Que negócio é esse com esse nome que começa com O, sei lá quem é, pô. Enfim, próxima pergunta. Grafic... Meu Deus, o nome é difícil. Como Tsukuyomi deixou todo mundo em um genjutsu, se só a metade do mundo vê a lua ao mesmo tempo e a outra fica vendo o sol? Ué, nada a ver isso aí, mano. Ó, entenda. É porque na verdade, o... Porque quando a lua... Não, peraí. Calma aí. Ih, caralho. Faz sentido, né? Se a lua... Peraí, se a lua tá posicionada... Ô meu Deus. Peraí. Me fude... Ô Zetsu! Zetsu! Ô Zetsu! Deu merda, cara! Chega aqui, chega aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Como o Tsukuyomi deixou tudo... Ah, no caso, vai deixar, né? É todo mundo em um genjutsu, se só metade do mundo vê a lua ao mesmo tempo. E a outra fica vendo... Eita porra! Né? Não, porra. Peraí, peraí. Isso não faz sentido nenhum. Porque está de noite. A lua tá aparecendo, mas só... Mas só... Mas só de um lado até. Ah, cacetada. É, meu irmão. A casa caiu agora. Meu Deus. Como é que a mamãe Kaguya vai voltar agora? Hein? Oi? Quem? Caraca, mas... Como o Tsukuyomi vai deixar todo mundo em um genjutsu, se só metade... Não, pera. Como o Tsukuyomi, se só metade do mundo vê a lua... Pois é, porque se só metade da lua pega de um lado, a outra metade não vai pegar... Não vai pegar, né? Porque tá... O sol do outro lado. Ih, poxa. É. Ai, maluco. Na moral. Ressuscita o Madaraí. Ressuscita o Madaraí. Vamos ter que fazer uma reunião pra rever essa parte. Não é possível. É, por isso que a gente não sofreu os efeitos aqui no Brasil, né? Do outro lado do mundo. Pelo visto, eu vou ficar pensando nisso até o próximo episódio, né? O próximo respondendo aos inscritos. Enfim, cara, né? Doideira. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado aqui no reaction. O link desse vídeo dele estará na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando sempre. E aguardem que eu estarei trazendo mais vídeos para vocês, beleza? Muito obrigado a todos pela sua presença. Não se esqueça de deixar seu like aí pra poder ajudar o negão. E pra você também continuar recebendo notificações do YouTube aqui do meu canal. Porque quando você deixa de deixar o like... Quando você deixa de deixar, essa foi boa. Quando você não deixa o like, você não recebe mais vídeos porque o YouTube entende que você não quer ver mais o negão. Então, deixe seu like aí, beleza? Obrigado a todos. A voz de mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a! Fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do negão, mas ao mesmo tempo ficou tão assustado que correu. Não tô sabendo de espada nenhuma. Ah, não, 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 não. Desculpa, desculpa. Olha a espada, espada! Longe! Ah, o atalho! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah!